Afinal, o que aprende um estudante de artes na faculdade? Vou explicar essas coisinhas para vocês, porque todo vídeo que eu posto aparece alguém me fazendo esse questionamento e eu vou explicar de uma forma bem fácil de entender. Basicamente, quando tu for estudar artes, tu vai ter que escolher entre licenciatura e bacharel. São dois tipos de graduação diferentes. Se tu fizer o bacharel, tu vai trabalhar mais na área de artes, em museus ou com produção artística e se tu escolher a licenciatura, tu vai trabalhar como professor ou professora de artes. Então, aí tu vai poder trabalhar em escola ou instituições de oficinas de artes e tudo mais. Que é, por exemplo, o meu caso, que trabalho numa escola de artes. Então, basicamente, bacharel, vou trabalhar com arte e tudo que envolve meio artístico. Licenciatura, vou ensinar arte para crianças, adolescentes, adultos, enfim. Não tem licença para dar aula. Tá, mas daí tu vai para a faculdade de artes e fica lá desenhando durante quatro anos? Não. Na verdade, existem muitos estudantes de artes que nem sabem desenhar, pintar ou fazer qualquer tipo de artesanato. São simplesmente pessoas que apreciam a arte, a história da arte e tudo mais. Então, não é uma regra. Para tu entrar numa faculdade de artes, tu não tem que ser um grande artista, um super desenhista nem nada do tipo. Mas, o que acontece é que a maioria das pessoas que gosta de desenhar, pintar ou produzir algo artesanal vai acabar indo para um curso de artes porque, né? O professor de artes ou professora não precisa necessariamente ser um desenhista ou um grande pintor. Apesar de que esse é um grande diferencial, né? Muito para além disso, o professor de artes estimula o pensamento crítico, a identidade e tantas outras coisas aí do nosso mental, do nosso emocional, da forma como a gente vê o mundo e vê as coisas. Bom, eu faço licenciatura em artes. Então, de quatro aninhos de faculdade, pelo menos uns dois, é claro que diluído assim, eu passei aprendendo coisas sobre a área da educação. E depois a gente aprende muito sobre história da arte, sobre metodologia de ensino da arte e muitas outras coisas que são bem legais aí. E aí, dentro da faculdade de artes, cada acadêmico acaba escolhendo uma área que se identifica mais. Alguns gostam muito mais de escultura, outros muito mais de gravura e assim por diante. Bom, como eu optei por estudar no modelo de ensino à distância, né? Famoso EAD, eu tive que ir construindo ao longo da minha graduação aí o meu próprio ateliê para poder fazer as aulas práticas. Eu já tinha muito conhecimento de desenho antes de entrar na faculdade, então uma coisa meio que foi levando a outra, né? A prática levou a teoria e a teoria arrastou a prática junto. Então, se tu tem vontade de estudar artes, vai na fé. E eu, como uma boa veterana, tô aqui para te ajudar nas tuas dúvidas.